Estamos começando o seu telejornal aqui pela TV Maceió com várias informações. Você vai sair daqui maravilhosamente informado. Ô, 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 seu Reb. Eita, né? Seu Reb, fala aquele negócio que vai ser sensacional em julho, fala. Depois eu falo, ô, seu Paulo Cajueiro, tira esse rapaz daqui, pelo amor de Deus, não é possível, rapaz. Mas você vai falar? Vou falar, olha, TV Maceió tá apostando em programas de conteúdo, isso é fundamental para a televisão, para as pessoas de Maceió. Ô, 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 seu Reb, como é que o senhor vai falar aquele negócio que vai ser sensacional em julho? Eu falo logo depois, deixa eu terminar a falar aqui, tá bom? O senhor promete que vai falar? Prometo, 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 tá certo. Bom, veja aí, em setembro, o Grupo Zento Central, Zento Cinema, vai lançar o filme O Mistério do Homem de Barro. Vai ser legal, com o ator Marco Weinberg, da Rede Globo, junto com os atores alagoanos. Ô, 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 seu Reb, deixa esse negócio de Homem de Barro, Barro é um negócio sujo. Fala do, fala do negócio que vai ter do, do, do homem, do, do, que vai ser sensacional em julho, fala. Ah, rapaz, depois eu falo ao senhor Paulo Cajuleiro, eu me demito, eu não vou mais para apresentar não, é possível desse, rapaz, deixa o intruso, não quero mais não. Não, rapaz, rapaz, que homem nervoso, né? Bom, então não perca o que vai ter, que vai ser sensacional em julho, não percam. He, he, he.